Mas nada dessa vida está difícil sem você E você já está com perto pra poder me ajudar Olha aqui, Daniel! O nosso disco! E a moça lá já tem que ter chegado E nós vamos lá pra ela Moça! Moça! Olha o nosso disco aqui! Tava lá na discoteca Você podia jogar pra gente, né?